Olá pessoal, vou fazer bucho de boi, a famosa dobradinha, só que no caso a minha é simples, aí eu vou limpá-la todinha, aqui ó, ela vem com as gordurinhas, aqui a gente tira, para não ficar muito gorda. Ainda bem que já vem pré-limpa, aí é só cortar mais pequenininho, do jeito que a pessoa quiser, tirar o que não quiser fora, ó, que ela vem com muita banho, ó, e eu não gosto de muito gorda, aí eu vou tirar tudinho, aí depois já mostro para vocês, já limpinha. Aqui pessoal, agora ó, tá limpinha, olha quanta sujeira que a gente tirou, ó, gordura, e isso é porque eles falam assim, ó, já vai limpa, gente, mas na verdade não vem tão limpinho, ó. Aí agora eu vou colocar um limão, pra tirar aqui uns cheirinhos, enjoado, que nem é que a gente limpa, limpa, mas dá. E vou colocar um pouco de água bem quente, aí eu vou deixar ela nessa água quente, uns 10 a 20 minutos, tampada, que aí depois eu tiro e levo para o fogo. Vou picar grosseiramente, porque aí dissolve pimentão. Meio pimentão, no caso, grande que eu tô colocando. Três dentes de alho, eu vou colocar tudo junto. Cebola grande. Tomate. Tudo grosseiro. Que é nisso que fica cozinhando a pressão, aí dissolve. Nossa. Passei perto do meu dedinho. Pra mim é um perigo. Sim. Tudo grosseirão. Vou botar a calabresinha defumada, é uma delícia. É feita aqui no Espírito Santo mesmo, essa daqui. Continua de molho, ó. Aí, gente, aqui eu tô colocando um pouco de óleo. E vou colocar a calabresa, pra dar uma fritada. Tá dourando ainda, gente. Ainda não tá dourada não. Aí, eu botei a água pra ir dando uma mornada aqui, pra ajudar. aí, pessoal. Aí, pessoal, a calabresa, ó, já tá bem fritinha. Vou colocar o buchinho. Vou colocar o colorau. E o buchinho já, ó. Já foi escurrido, lavadinho. Vou colocar o buchinho. Aí, vou deixar ele pegar um pouquinho do colorau. Vou colocar o sal. Vou colocar o sal. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Aí, agora, vou colocar tomate, cebola, pimentão, alho, tudo aqui junto. Pimenta do reino. Cheiro verde, salsinha e cebolinha junto. Congelada. Gente, aí, eu vou botar, ó, talinha de couve. Aqueles que muito jogam fora, vou botar no meio. Tá congelado, porque congelei. Bem picadinho, no tubo chefe. Molho de tomate. Milho verde. Vai ficar bom, pessoal. Pena pra vocês que não vão comer. Só vão ver. Aí, vocês fazem aí. Aí, vai derreter. Não precisa ficar preocupada, não. Um pouquinho de água aqui. Agora, eu vou colocar a água quente. Aí, eu vou deixar cozinhar. E depois, já mostro prontinho pra vocês. E agora, ó, cheirei a pressão dela. Vou ver como é que ficou, hein. Minha mãe deixou quantos minutos, né? Trinta minutos. Aqui, gente, ó. Como é que ficou, ó. O cheirinho tá bom aqui. E a cara tá melhor ainda. Ó. Delícia. Agora, vou espejar no outro vasilho. Sai de baixo. Olha. A cor que ficou aí. Que maravilha. Caldinho grosso. Caldinho grosso. Tá num tempero. Tá? Massinha. Agora, pessoal. Olha. Dobradinha. Olha. Que delícia. Vou pegar uma caprichada. Nossa. Tá tomando água na boca. Olha. Arroz. Dobradinha. E quiabo. Bom apetite, pessoal. Vocês vão lá no canal. Curta. Compartilhe. Se inscreva. Tá bom, pessoal? Tchau.